Comando Penitele, município Dili, confirma, polícia Latiru, vendedor Zeka Barreto Borges e Hacampo Mbaro. Foi em Laleis Nemos o desentendimento entre vendedor e sua equipa, Seatou e Hacampo Mbaro Comoro, onde resulta vendedor e de Sofra Cane que ali mancaru, também desconfia o membro polícia e da Mactiro. Comandante da polícia, município Dili, superintendente, chefe Orlando Gomes Ateten, Tuir, gravação nebe, iha, membro polícia refere tiro, alarma, baloron, onde normaliza a situação lá os tiros, vendedores. Comando mostro bolona, membro polícia sira nebe, apoio de segurança, iha, momento nebe, onde for declaração ligado ao caso refere. E polícia apoia segurança para gestão do mercado união, para que ele seja quando vai, mini mercado, iha, Campo Mbaro. Uma vez, depois, iha, iha, moço, comprontação, e tem membros tiros teus, baleta, para que ele normaliza a situação, para que ele evite, a moço, compronta, ou previne conflitos, mas, moço, entre negociantes e sira, ou gestão do mercado. Então, como ita, se está saindo, a situação, então, descontrolado situa, a polícia, foto e medidas, tiro teus, baleta, onde ele neutraliza, normaliza fila pali, se está saindo, para onde ele, lá, normaliza a situação. E, tente, iha, video, mas viral, iha, cata que tem membros, tiro, baleta. Mas, quando o bitima declara, cata, que ele tem uma coisa, e, é, por isso, de mistério, mas, é, também, lá, tem. Tura informação, na BRTTL, recolha, e, é, terreno, e, a atuação, na BCATO, Halofoenleleisne, resulta, vendedor, Zé Cabareto Borges, limanparte, caro, torrar, banheira, equipa, setou, raçaio obrigatório, vendedor, sirenebe, ocupa espaço público, e, campombaro. Juvenal da Silva, RTTL.